Hora de ir pra balada, muitas mulheres que usam óculos preferem deixá-los em casa pra não ofuscar a beleza. Aí passam a festa inteira fazendo careta, chegam em casa depois com dor de cabeça, não é legal. Por isso, o Vitrine pensou em dicas de maquiagem para quem usa óculos. Se você tem miopia e usa óculos, as pessoas vão ter a impressão de que seus olhos são menores do que eles realmente são. Se você tem hipermetropia, o efeito é o contrário. Por isso, a maquiagem pode ser uma aliada. Nada de se esconder com os óculos, não é, Poliana? Verdade. Principalmente as pessoas que usam óculos, é importante sempre deixar a sobrancelha à mostra. A gente vai estar utilizando um produto que preenche e delineia. Você dá duas pinceladas no claro, uma no escuro e vem preenchendo. Pra quem tá em casa e não tem esse produto, pode usar uma sombra, pode usar um lápis? Pode sim. Onde vai deixar delineado, não marcar muito com o lápis, passar levemente. Em seguida, venho com o lápis light. Ele serve para delinear a sobrancelha. Passo ele abaixo e desfaço os pelinhos. Ou seja, a dica é valorizar essa sobrancelha. Onde ele dá uma arqueada, uma levantada no seu olhar. Deixa eu perguntar agora pra Gisele, que é a nossa modelo, ainda não apresentei, tô apresentando agora. Agora, se você se sente confortável com os óculos. Os óculos, ele realmente esconde a minha maquiagem. Aí, no caso, tem o que tá sempre valorizando a sobrancelha. E quando eu quero fazer algo mais marcado, eu tiro os óculos pra aparecer mais. Mas isso não é regra, né? Você sabe que agora a gente vai fazer uma maquiagem pra você usar com os óculos. Antes da sombra, a gente vai estar usando um fixador. Passo na pálpebra toda. Que além de fixar a sombra, intensifica. E venho depositando os tons mais claros primeiro. Intermédio, no meio, esfumando. O ideal é ter um pincel, né? Com aquela esponjinha a gente não consegue esse efeito. Não fica esse efeito. E em seguida, o mais escurinho. Vou misturando as três cores. Vou passar agora um tom nude, onde a gente vai usar abaixo da sobrancelha. Que é uma sombrinha iluminadora. Mais uma sombra iluminadora. Esse é o pincel de côncavo. E em seguida, a gente vai estar utilizando o delineador em pasta. O delineador, então, pode. Isso. Agora, eu indico o não grosso, certo? Um delineado fino. Na raiz dos cílios. Gisele, o que é que você tem no olho? É miopia, hipermetropia, astigmatismo? Sim. Como a Gisele tem miopia, e a gente falou que os olhos, para quem está de fora, vão parecer menores. O que é que se faz, hein? A gente vai passar um lápis pele, que pode ser o lápis branco, na linha d'água, onde aumenta. Se as pessoas gostam de lápis preto, você passa por fora. Onde é a linha d'água? Mostra para a gente. Por dentro. E para quem gosta do lápis preto? Passa ele por fora. A gente pode pegar esse lápis preto, esse é o super preto, passo ele na raiz dos cílios. E posso esfumar levemente. Passar ele abaixo dos cílios, na raiz. Passei o branquinho por dentro e o preto por fora. E para quem tem hipermetropia, ou seja, as pessoas que estão de fora acham que o olho da pessoa é muito grande. É o contrário? Tem que passar o lápis preto dentro? Dentro. Não é indicado passar o lápis branco ou pele, pois vai aumentar mais. Também é ideal não usar muito rímel, porque por conta pode ficar batendo nos óculos, quem usa óculos. E aí o batom? A boca pode dar uma valorizada grande, né? Porque o olho não está tão marcado, você pode marcar bem a boca. A gente pode colocar um vermelho, tons amarronzados, depende do tom que você gosta. Está pronta a Gisele, Pauli? Está pronta sim. E o look finalizado. Gisele põe os óculos agora para poder ver como é que está a maquiagem. E aí, o que achou? Os olhos ficaram discretos e ao mesmo tempo a gente conseguiu marcar com o delineador. Adorei. E aí, o que achou? E aí